Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, ela levou um sonho Pra quem não me conhece, eu sou a Nolê Menoronha e está começando mais um vídeo aqui No canal Bom pessoal, pra quem não conhece, essa é a Isabela Dá um tchauzinho, né Isa? Dá tchauzinho Tchau Tchau Essa é a Isabela, ela é minha prima, ela está aqui em casa, passando aqui uns dias aqui Ela passou o ano novo comigo e o ano novo, 1º de janeiro Nós fomos na cachoeira, né Isa? Tá tentando o cabelo? Não, meu não, me engano E eu tive uma experiência com Deus lá e estarei contando aqui pra vocês Bom pessoal, foi assim Eu estava conversando com uns amigos que são de igreja E a gente estava falando sobre cachoeira Que essa pessoa estava falando que cachoeira era muito melhor do que praia E aí meu pai resolveu ir numa cachoeira Aqui perto da nossa cidade E eu fiquei animada porque era a primeira vez E eu estava, né, pensando Nossa, vai ser muito melhor que praia E chegando lá, adivinha o que eu fico sabendo disso? Que é muito melhor do que praia Eu cheguei lá e eu nem ia entrar debaixo d'água Até porque a TPM chegou, né? Aí eu peguei e falei Não, eu não vou entrar lá Mas uma coisa aconteceu Que foi uma coisa assim, ruim Mas foi uma coisa boa pra mim Eu cheguei lá E fui passar as pedras, né Pra chegar de um lado lá onde estava descendo a cachoeira E quando quer ver o que acontece Eu levei esse bairro Esse escorregão Esse baita escorregão E me deixou essa coisa linda da minha perna Depois desse escorregão lindo e maravilhoso Eu já estava toda molhada, né E eu peguei e falei Já que eu estou molhada Eu vou pegar o embalo E entrar debaixo da cachoeira E foi o que eu fiz Eu me diverti muito E eu vi uma coisa incrível que aconteceu Eu senti a presença de Deus naquele lugar Eu estava com a Isabela cantando Quando eu segurei ela pra minha mãe E lá também um pouco E eu só cantava em hinos que falava do céu E quando quer ver Eu comecei a me perguntar E a repetir essa frase todo o tempo Se aqui parece o paraíso Imagina no céu Eu me encantei com aquele lugar Tudo que aconteceu ali Foi uma coisa incrível Onde eu quero voltar várias vezes Eu me apaixonei E eu estava pensando Nossa Aqui é muito lindo Deus fez cada coisa em seu lugar Deus fez maravilhas neste mundo Pra o homem desfrutar Agora imagina o céu O céu vai ser muito melhor Muito mais lindo Vai ser uma coisa mil vezes maior Do que tudo que está aqui na terra E por isso a gente deve Cada vez mais se firmar na presença de Deus Pra gente alcançar a coroa da vida A gente precisa estar cada vez mais próximo de Deus Cada vez mais buscando a santificação E buscando melhorar aqui nessa terra Quero dizer pra vocês Que não é pecado você desfrutar das coisas deste mundo Não é pecado você ir lá numa cachoeira E contemplar aquela coisa linda de Deus O que é pecado É você tornar tudo isso maior Do que a presença de Deus Porque muitas vezes A gente vai nesses lugares A gente viaja pra um lugar Viaja pra outro lugar E aí resolve só desfrutar deste lugar Mas deixa a casa de Deus Em segundos planos Ou nem coloca nos planos A gente vai, visita E não visita a igreja Eu acho isso horrível Eu acho isso uma coisa horrível A gente tem que ter com prioridade É a casa de Deus A Isabela, né Passou aqui esses dias E ela vindo pra cá Foi um teste de Deus De paciência pra minha vida Porque eu já olhei ela E a irmã dela Ela tem uma irmã gêmea Eu olhei as duas já por um mês Faz um ano E ela tinha uns quatro meses Foi uma experiência e tanto Até porque eu nunca tinha olhado criança Muito tempo Foi uma experiência e tanto Teste de paciência Meu Deus do céu É uma coisa difícil Mas o amor é em dobro Né, Isa? O amor é em dobro Eu não sou calma Eu tenho gênero de nervosismo Manda beijo lá pro pessoal Então, manda isso Faz só Beijo Ah Beijinho, né? Fala tchau pro pessoal Então Tchau Tchau Fala tchau pra me pegar Ela quer o beijinho dela Então é isso, pessoal Que Deus abençoe a vida de vocês Ah Que batida eu julgar Pra mim? Tchau Obrigada Então é isso, pessoal Até o nosso próximo vídeo Não se esqueça de deixar o seu like aí Pra me ajudar na divulgação Comente nos comentários Dê sua opinião Ou conte algo De sua experiência com Deus também Que foi muito emocionante Com a natureza no meio Compartilhe com seus amigos Pra eles também assistirem esse vídeo E se inscrevam no canal Você que ainda não é inscrito Oi, Isa Isa Ela também Isa Nós estamos indo embora do vídeo Fala tchau Até o nosso próximo vídeo Calma aí Aqui Até o nosso próximo vídeo Fui Sua Pásco aí mesmo Então vai pro chão pegar Vai Ai Meu pé Ai 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 Olá Dá tchau Pes outros Dá tchau Dá tchau Você não vai dar tchau Eles vão ficar tristes Eles vão ficar tristes com você Tchau Tchau